Olá, meu nome é André, eu sou aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais, e vim hoje falar um pouco sobre o curso do Thiago Tesma, sobre Edwards, e para mim tem sido um curso extremamente eficiente, e os primeiros resultados que eu obtive com esse curso, com os ensinamentos do Thiago, foram fantásticos. Por exemplo, eu parei de gastar dinheiro com Edwards, antes era só isso, era gastar e não ver os resultados, ou pior, nem saber como que esse dinheiro ia acabando na conta. Então, como o Thiago conhece muito bem a ferramenta, e ele passa isso para a gente de forma muito clara, muito simples de entender, você passa a finalmente dominar a ferramenta chamada Edwards, e por consequência, você passa a dominar também os resultados. Eu, com uma semana de mudança nessas configurações ensinadas pelo Thiago, o jogo mudou, eu já comecei a ver resultados positivos, ou seja, eu comecei a ver dinheiro sendo investido, eu passei a ser um investidor no Edwards, e não um gastador, porque eu investia 100 reais e tinha 200 ou 300 de lucro, e eu tenho certeza que se eu aumentar esse montante, eu vou ter proporcionalmente os mesmos resultados. Então, hoje eu estou tranquilo e entusiasmado com a ferramenta chamada Edwards, e também com o fato de ter conhecido o Thiago, e feito um curso com eles sobre Edwards, porque finalmente eu aprendi a dominar a ferramenta, a investir nela e obter dela resultados financeiros muito interessantes. Então, para mim o resultado mais eficiente e rápido foi esse. Parar de gastar, passar a investir e passar a ter resultados financeiros. Isso é fantástico. Então, Thiago, eu gostaria de te agradecer por passar tudo que você sabe, porque você sabe muito, a gente vê que você sabe muito, você realmente é uma autoridade no assunto, isso é evidente, e eu fico muito feliz e satisfeito de ter feito esse curso com você. E tenho certeza que todas as pessoas que puderem fazer esse curso com você vão ficar muito satisfeitas. Obrigado.